A América tem um novo presidente, aqui em Chicago. Milagres de pessoas celebram a vitória de Barack Obama. As urnas fecharam há poucos minutos e tudo indica que o democrata seja o grande vencedor. Vive-se um ambiente de festa, há candidatos, bandeiras no ar e a multidão espera para ouvir o discurso de vitória. É tudo por agora e a partir de Chicago com os Estados Unidos. Obrigado.